Eu gosto de estar com você A qualquer hora não importa o lugar Só o que eu sinto agora É que vai poder mudar Não queira lembrar o passado Agora é o contrário Não faz parte do meu dicionário Se te fiz chorar Nagei seu coração Te peço pra me perdoar Por favor me dê atenção Quero mais chance Na minha mão te tocar Te abraçar bem forte E olhar no seu olhar Não queira lembrar o passado Agora é o contrário Não faz parte do meu dicionário 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 Obrigado.